Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, tarde para quem está assistindo esse vídeo aí. Hoje eu vim falar um pouquinho de um assunto já entrando em machine learning, aprendizagem de máquina, e nós vamos ver um tópico hoje que é árvores de decisões, uma simples construção aqui no Orange e vamos ver aí como ele com a estrutura de uma construção de árvore de decisão. Bom, a gente vai usar um arquivo CSV, vou abrir aqui, vamos pegar aqui o risco de inadimplência. Nesse aqui a gente vai, a gente está falando aqui, definir todas como categórica, poupança, histórico de crédito, poupança, dívida do cartão, renda e é isso, né? Então, histórico de crédito, enfim, todas as vezes eu estou classificando como categórica para esse modelo de árvore de decisão, porque nós precisamos de ter uma variável target, né? como é que ele fala. E aí, o separador é coma, né? O arquivo CSV, então, vírgula, né? Aqui, Unicode, UTF-8 e decimal, tá? Então, vamos dar um OK aqui. A gente pode voltar aqui também, Import Options, né? Para caso depois que ele definir mais alguma coisa, vou voltar com uma alteração. Então, esse é o nosso CSV File Import, tá? E aí, ó, aqui eu defini alguns passos aqui para nós cumprimos, né? Importar os nossos dados, passos que serão usados na análise da árvore de decisão. Então, cumprimos esse desafio, né? Definir nossas variáveis e, o mais importante, nossa variável target, né? Então, a gente vai vir aqui em Select Colum, né? E aqui a gente tem Filters e Targets, né? E aí, o que acontece, gente? Aqui, ó, vamos definir aqui também outro parâmetrozinho, né? Que a gente vai renomear algumas colunas, tá? Depois, para ele ficar melhorzinho, né? Nosso modelozinho, tá? Beleza. Aqui, ó, aqui nós vemos que o status de risco, né? Seria a nossa variável fator, né? O que acontece? É um alto risco eu emprestar dinheiro, né? Para esse pagador, se ele tiver histórico de crédito, né? Se o risco é alto, se é moderado, se é baixo. Então, eu quero saber a porcentagem, né? Se é alto, se é moderado, se é baixo desse pagador. Então, se a renda, aqui, ó, já posso ver aqui, por exemplo, se a renda dele é acima de 20, né? 20 mil, possivelmente é baixo, né? Se é 10 mil aqui, pode ser alto, né? Acima aqui, ó, de 20, moderado, né? Então, acima de 20 mil pode estar moderado ou baixo, né? O que pode influenciar também? O histórico de crédito, né? Então, é isso que o modelo de árvore de decisão pode nos ajudar nessas perguntas, beleza? Aqui nós definimos como targets a x.4, né? Que é a nossa, você vendo aqui, ó, o nosso status de risco, né? 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, né? Como ele está definindo aqui. E, beleza, como é que está isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer para cá. Quero visualizar isso aqui também, né? Para ver como é que está. Então, ó, o x.4 que é o nosso, ó, o nosso status de risco, né? Do pagador. Agora, a gente vai vir aqui, né, em modelo, né? E vamos pegar o nosso, nossa árvore, né? Modelagem, ó, nosso tree. Tree algorithm with forge pruning, né? Então, ele deu um data aqui, aparentemente levou os dados, né? Corretamente. O que acontece, pessoal? Se eu tiro isso aqui, ó, né? Se eu tiro isso daqui, vai dar erro. Porque, ó, ele fala, data has no target variable, né? Então, eu tenho, ele manda ele, ó, seleciona, seleciona uma coluna, né? Para ser usada, né? Então, a gente está usando essa aqui, que é o nosso fator de decisão, tá? E aí, aparentemente aqui, ele dá alguns parâmetros, né? O número mínimo de árvore, de folhas, né? O limite de máximo, né? 100. E aqui, uma indução binária. Então, vamos deixar aí normalzinho, padrão. Agora, para visualizar, a gente vem aqui em visualize, né? Então, aqui, ó, visualize, né? E a gente vai pegar aqui, né? A nossa... Onde está? Onde está? Aqui, ó, free viewer, né? Que é visualizar a árvore, beleza? O input aqui, ó, a dele, ó. Não, a entrada input é o... O tree, né? Onde a gente tinha colocado ali, no nosso orange. Tá aí, o output que ele vai sair ali é, possivelmente, um data, né? Uma visualização. Aqui está, vamos... Tirei dois aqui, vamos pegar apenas um aqui. Não, aqui é do modelo, né? Ele está levando para uma árvore, né? Então, está aqui a nossa árvore, tá? Então, a gente vai interpretar esses valores aqui, para ver, né? O que ele pensa aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, ele trouxe aqui dez níveis, né? Nove... Aqui, ó, a gente pode começar do nível dois, né? E ir para o nível três, nível quatro, nível cinco, nível seis, até que o nível seis, ele ainda mostra algumas coisas aqui, ó. O nível sete já não tem mais nada, ó. Então, o nosso maior nível aqui, né? É o nível seis, tá? Aqui, a gente pode classificar por raiz, né? Ou por relative to parent, né? Então, vamos deixar fixo aqui. Vamos ver aqui como é que ele padronizou. Target class, né? Então, a gente pode dar uma olhada aqui por alto, risco alto, risco baixo, risco moderado, né? E status do risco do pagador, né? Então, vamos deixar sem nenhum, para a gente ver a interpretação dele, né? No caso aqui, tá? Beleza, né? Então, outra coisa, né? Antes da gente partir para a interpretação mesmo, Temos outro modo também, mais abrangente, né? Que é o... Aqui na modelagem, né? A gente pode vir aqui em Random Forest, né? E aí, ele vai nos criar uma série de... De árvores, né? Opa! Has no target variable, né? Então, opa! Vou trazer para cá, né? Ele também precisa de um... De uma variável target, tá? Aqui, Random Forest, a gente vai vir aqui e... Vai ter Gordian Forest, né? E aí, ele traz também para a gente uma série de árvores... Meio que geométricas, né? Então, a gente tem aqui também o número, né? De informações que nós queremos, os nossos depths. Ele mostra até sete, né? E aí, também, para o logaritmo, o square root, né? E aí a gente pode dar um zoom também Para aproximar, para estudar melhor isso Então bem interessante Essa nossa Variável Vamos aqui Eu vou abrir duas Dois esquemas Vou mostrar isso aqui Talvez eu precise Esconder um pouquinho a minha cara aqui Para vocês Verem melhor E o nosso Deira termo também vai estar aqui Para a gente fazer um comparativo Confrontar, fazer uma análise Descritiva aqui dos nossos dados Vamos ver se vai Aí rapaz, foi Vamos ver aqui se eu consigo Minimizar Ainda mais isso Para dar Vazão a nossa árvore Beleza, aqui ó Ele partiu do risco alto Então o que é isso Então ele vai contar O que é essa porcentagem Ele vem aqui X.3 Do nosso Classificação Que renda Então O que é essa renda Renda alta Então ele pegou 15 rendas altas Então se eu vim aqui Então se eu vim aqui Mas enfim Foram 15 de 38 De 38 informações Que o meu banco de dados tem Desses 38 15 Tem renda alta Eles tem Renda alta E aí O que é Definir esse renda alta Acima de 20 mil Então aqui Ele já passou um Pintinho fino a mais Acima de 20 mil O risco é ainda mais baixo Então Essa é uma boa ideia Emprestar dinheiro Para quem Ganha acima de 20 mil Porque o risco é baixo Aqui o risco é alto Porque Se o cara tiver Uma renda de 0 a 10 Entre 10 E até 20 mil É um risco alto E se a poupança dele X.0 Aqui O histórico de crédito dele Não é nenhum Nenhuma Desconhecido O risco é alto E aqui Por exemplo Se for adequada Um risco alto Também vai se ver Que a porcentagem Já é menor E aqui Ele fala aqui um pouquinho Vamos entrar aqui Na boa Desconhecido O histórico de crédito Ou Ruim e boa É alto também Então Se for desconhecido O histórico de crédito Já pode ser um pouco moderado E aqui É muito alto Muito alto o risco Se não Se tiver o histórico de crédito Ruim Ou também um pouco alto Se tiver Boa ou desconhecido Isso entre Ele ganha uma renda Entre 0 a 10 Ou 10 até 20 Então No geral Partindo aqui Do nosso nível 2 O que ele considera Acima de 20 mil O risco é baixo Menos que isso Ele considera como alto Nível 3 Se o histórico de crédito Se o histórico de crédito For nenhum Ele também conhece A poupança dele Que for nenhuma X1 Ele considera como Um risco alto Aqui por exemplo Aqui por exemplo No outro lado Acima Ele considera baixo Se For boa ou desconhecido Não O histórico de crédito Boa ou desconhecido X.1 Aqui A poupança dele Também continua sendo baixo Mas se Caso contrário É meio que moderado No nível 4 Nenhuma poupança Aqui É um risco Alto Ou se A poupança dele For alta ou baixa Se levando em conta Que ele também ganha 20 mil É baixo também Então Até o nível 4 A gente consegue ter Uma boa visão De quem emprestar dinheiro E aqui por exemplo Se for adequada O histórico de crédito For Ou ruim Ainda é moderado Mas se for boa É alto Então Tá vendo aí Que ele vai tentando Desmembrar E tentando explicar Aqui Por meio de Contagens E Porcentagens A nossa O nosso quesito Aqui da nossa pergunta Então Aqui por exemplo A dívida do cartão De crédito Nenhuma É baixo Adequado É baixo também Desconhecido Um risco baixo Extremamente baixo Então No geral Para desconhecido Para cima de 20 mil reais É É sempre uma boa opção Na maioria das vezes Né Bom pessoal Essa foi uma estrutura Né Do nosso Modelozinho De Introdutório de machine learning De árvore de decisão É Espero que vocês tenham gostado Né Então é sempre É uma Uma questão De você importar os dados Definir a variável Que vai ser usada Né No nosso No nosso modelozinho De árvore Construir a nossa árvore Definir Alguns parâmetros E dar uma visualizada Nela Comparando aí Com os seus dados Né Para você ter um norte E também Se quiser algo Ver algo mais geral Você pode imprimir Múltiplas Florestas Né De De Randoms Né E você pode ver isso De uma forma mais Geométrica Por assim dizer Tá bom Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E Fui Tchau